E aí clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Death's Gambit Joguinho de plataforma 2D aí com elementos... Opa, opa... Com elementos... De RPG Lembra um pouco Dark Souls né É um estilo jogo chamado Soulsvania A primeira coisa que a gente vai fazer é melhorar aqui nossos talentos Que por algum motivo Não tinha feito E agora a gente tem essa habilidade de... A gente não precisa mais Ficar no solo A gente vai entrar numa área aí bastante complicada Mandando devagarinho Tem esses bichos Que eles meio que contaminam a gente Faz a gente perder HP Mas só quando a gente Fica nessa... Nessa névoa que eles soltam Vamos... Vamos andando aí Tá Tá... Nós temos esse bichão Ele tem um ataque aí que... Se a gente ficar paradinho Ele meio que... Engole a gente Arranca todo HP Arranca todo HP praticamente Ok, deu pra acreditar É uma estátua normal Não sei se dá pra subir nível Mas não dá É uma área... É uma área muito difícil Você tem esse... Esse piso que que ela É... Essa eu não sabia Que um bicho mata o outro Eu acho Eu nem acho ruim Nem acho ruim É uma área bem comprida O vídeo vai demorar um pouquinho Olha só Aqui A gente abre mais um... Uma passagem aí daquele corredor Corredor que passa por várias partes aí do mapa Morrendo meio à toa aí... A gente está aqui num sonho Só coisa boa Matamos mais um... Uns carinhas Esse sangue aqui no chão Ele dá um dano danado Olha lá O bicho pegou a gente Lingolha, gente A gente tem um dano dano... Tu não tem um dano... Esse sangue ali... Eu vou mandar um dano dano... Ok, vai aqui... Ok, vai! Mas para ver o dano dano... E aqui tem um negócio muito parecido com Super Mario World, você enfrentava o Hesno já. Tem um bicho aqui, vamos conversar com ele. A gente aprendeu alguma habilidade aqui com essa criatura, eu não sei se é uma só ou é um bicho cavalgando o outro, a gente consegue encantar as armas, não precisa voltar lá em cima né, que bom, vamos dar uma olhada nas nossas armas, vamos ver o que acontece, opa, só coisa boa né. Beleza, agora a gente vai enfrentar o bichão. Está aqui. E aí, conseguimos derrotar. Costuma dropar bastante coisa. A gente está tomando um dano contínuo, não lembro o porquê. Pegamos mais uma peninha. Vamos usar isso aqui e já vamos trocar, porque a gente encontrou uma pena vermelha. 290, 390, 400 e essa nossa 500. A nossa é melhor do que a pena vermelha. Olha que legal. Pegamos a chave de marfim. Para fundamentar para fazer essa área. Aí. Aí ó. Ah, primeiro tomo. Eldritch Consil. Seria legal se eu parasse de gastar esse item. Os bichos que estão no sand, a gente já matou. Pegamos os sapatos do magistrado. Será que é um item bom? Vamos dar uma olhada. 3 de vitalidade e 6 de inteligência. 3 de vitalidade e 6 de força. Nosso personagem é de força, então vamos manter esse. Olha só, ainda tem desses. Nossa. E save? Save não tem. Vai ter que voltar lá para trás. Parece que eu estou dificultando um pouco, parece. Vamos só correr, vamos só correr. Usamos a cura. Vamos vencer aqui. Ui, a sua que temos aqui. Que bom. Eu estava com tanta dificuldade de fazer isso. Opa, conseguimos chegar de primeira. Primeira coisa a fazer é quebrar um desses cristais. Um desculpa. Vamos vender um dos cristais e uns ricos para pintar o mar. Existe em um dos cristais mais um dos cristais. Mas ele não é um dos cristais. Ouça Butfale. Seja aquiima. Eles estão em um dos cristais. Vou matar esses bichos E quebrar os cristais Nossa, que pancada. Achei que tinha morrido de primeira Tô bem O sangue... Nossa, errei o bagulho Muito bem Deu um bom dano, hein? Outro suquinho Deu um bom dano Eu acho que o som Vai bem, eu acho Vamos tentar essa aqui Isso dá muito dano Mais um suco Um, dois, três Vai dar, hein? Hum, conseguimos Rapaz, que trem para matar essa bruxa Eu nem sei se eu consegui explicar alguma coisa Mas basicamente Tinha quatro cristais Para destruir cada cristal Você tinha que matar um desses tubarões E a gente morreu Ai, que burrice Acho que a gente consegue voltar lá Ó Ó Parte boa que a gente Matou, né? Matamos A gente tomou dano a panaceia Para de tomar dano Narabéns Que precisava tomar Isso Que conversar Revancha heróica sair Imaginando que a gente morreu de forma estúpida A gente deu conta De fazer a área Tem essa Mas como? Já podemos voltar para casa? É a mãe dele Bom Bom A gente encontrou finalmente A mãe que ele tanto procurava Está morta pelo jeito, né? E É isso Vamos ver se tem mais alguma coisa para cá Nossa Que rapidez Muito bem Dois selos e uma área concluída A gente vai encerrando por aqui Foi uma área bem comprida A gente morreu bastante Não conseguimos os dois tomos Infelizmente Mas derrotamos o chefe E evoluímos bastante Foi um bom episódio Eu acho Só que a gente morreu demais O chefe foi até que tranquilo A gente vai ficando por aqui Deixe seu like se gostou Se inscreva no canal A gente tem uma playlist inteira de Death's Gampt A gente está fazendo gameplay de jogo completo Tirando assim As escorregadas que a gente não está conseguindo os tomos Mas Depois a gente faz um episódio aí Extra Obtendo os que faltou Deixe um comentário aí para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade